Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A Agência Nacional de Saúde proíbe que os planos de saúde recusem pacientes idosos. Conselho do Ministério Público lança ação de cidadania para internos do sistema penal. As dicas da agenda cultural e o bate-papo musical com a cantora paraense Larissa Leite. Hoje é sexta-feira, 12 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou uma nova súmula normativa no Diário Oficial da União, reforçando a determinação que proíbe os planos a recusarem clientes por serem idosos ou que já possuem alguma doença antes de aderir ao plano de saúde. A norma vale tanto para planos individuais e familiares, quanto para planos coletivos, empresariais ou por adesão. A agência reguladora explica que nas contratações de planos coletivos, a proibição se aplica tanto à totalidade do grupo, como para o indivíduo ou parte dos membros. A nova regra alerta que as operadoras também não podem excluir beneficiários usando estes motivos. Segundo a agência, essa determinação já está na Lei 9.656 e vem reforçar o entendimento de que essas discriminações são proibidas. Ao todo, no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas são clientes de planos de assistência médica. O Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado do Pará realizou, na manhã de hoje, em sete bairros de Belém, uma operação para combater a venda clandestina de botijões. O objetivo é apreender materiais e denunciar quem comete o crime. De acordo com o sindicato, cerca de 70% das vendas na capital paraense é feita sem certificação. Os consumidores devem pedir a nota fiscal e se certificar de que o revendedor tem autorização da Agência Nacional de Petróleo. A Coordenadoria de Educação Profissional da Secretaria de Estado e Educação divulgou a relação dos professores que deverão atuar nos cursos ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Os aprovados devem comprovar a documentação até hoje. Os aprovados deverão apresentar toda a documentação que foi exigida durante a inscrição que aconteceu no mês de maio. O processo seletivo ocorreu por meio de avaliação curricular. Foram selecionados 300 professores, bachareis em diversas áreas de conhecimento. Eles deverão atuar em Belém, Cametá, Marituba, Monte Alegre, Parago Minas e Santa Isabel. O PRONATEC é um programa do governo federal que tem como objetivo expandir a oferta de cursos da educação profissional e técnica. Outras informações estão disponíveis no site www.seduc.pa.gov.br. O Ministério da Educação lançou o aplicativo do Sistema de Seleção Unificada. O serviço é gratuito e pode ser baixado nas lojas de aplicativos. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, através do aplicativo, os alunos poderão buscar vagas em instituições públicas de ensino superior ou por vagas. O aplicativo soma a nota final com a nota dos estudantes do Enem. O MEC pretende ainda lançar mais dois aplicativos. Um para buscar vagas no PRONI e outro no SISUTEC. Lembrando que o resultado dessa chamada do SISU sairá na segunda-feira, dia 15, e será chamada única. Tamila Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Tchau.